Música Não tem fé aqui Eu paguei, 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 paguei Ai, sapato Mas prometo meu amor Esse é o meu último recado Eu quis ser sua namorada Eu quis ser batalhada 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 Se cuida, amor Vou me pedir de você Que tudo o dia a gente podia conseguir Assim que me fizer de mim Uma parte de mim que merece você Vou me pedir de você Que tudo o dia a gente podia conseguir Assim que me fizer de mim Uma parte de mim que merece você Eu quis ser batalhada Essa sua instação Não tirar seu pé do chão Não deixe o trecho de adotela Não deixe os sonhos roxar Como o ex-amão gostou Eu vou ser quem pensou Foi você que já pegou Eu vou ser batalhada Enquanto o meu seu lado em volta Meu coração aterrissa E eu choro sozinha Vai me levar de você, vizinha Eu quero ficar pra sempre Óbvio, 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 óbvio Eu vou ser batalhada 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 Amém. 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 Eu sou uma das alunas do Lê. Eu sou uma das alunas do Lê. Vamos dar parabéns a um... Mais alguém para o meu aniversário? Vamos dar parabéns a um... Chega como é de trás. Quantas vezes? Acabou? Vem, vem, vem. Vem, vem. Alguém está fazendo um aniversário ali? Quer ver? Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Ele está até montando. Vem, vem. Vamos dar parabéns a um... Mais alguém para o meu aniversário? Pode. Alguém filma por favor. Alguém filma por favor. Alguém mais antes? Vem. 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 Ai, gente. Despedida é a segunda sexta. Mãe, eu nem vou reláter. Como vocês vão, vem. Essa é a outra cidade. Só em uma outra coisa. Só em uma outra coisa. Então, vamos. Boa. Eu sou o Lásio Pregado Eu sou a lésholde do Eu sou bem fechado, bem falado Eu sou só grande e é que eu brilho E eu sou fonte, eu sou bem fechado Eu sou grande e é que eu sou grande Eu sou grande e é que eu sou forte Mas eu não deixava toda essa terra E comigo ninguém pode Porque eu sou pergote Comigo ninguém pode Porque eu sou pergote E comigo ninguém pode Porque eu sou pergote Comigo ninguém pode Porque eu sou pergote Eu sou grande e é que eu sou pergote Mas eu sou grande e é que eu sou grande Eu sou grande e é que eu sou grande Eu sou grande e é que eu sou grande e é que eu sou grande Eu sou grande e é que eu sou grande e é que eu sou grande Eu sou grande e é que eu sou grande e é que eu sou grande Amém. 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 Amém.